Para mim é super óbvio que estamos numa bolha de criptomoedas. Se para ti não for, vejo este vídeo até ao fim, talvez mudes de ideias, ou não. Seja como fatasse bem, vamos lá ver. Neste momento, toda a gente fala em criptomoedas. Não é novidade nenhuma, neste canal já falei. Várias vezes está super na moda, é o que é. Mesmo quem não percebe muito de criptomoedas, para entrar na conversa diz-se tipo ''Ah, ah, ah, blockchain...'' ''Eada, ah, ah, o que é que tu achas?'' ''Ah, ah, eu ouvi...'' ''Ah, daí...'' ''E Ripple, o que é que achas?'' ''O Elon Musk, não é?'' ''Comarca de capo, tudo a mundo, Lambo...'' ''Foma, pronto...'' ''Conheces alguma moda que dura assim tanto tempo?'' ''Onde é que está o teu fidget spinner?'' ''O teu fidget spinner?'' ''E o Pokémon Go?'' ''Quanto é que foi a última vez que jogaste Pokémon Go?'' ''E aquela cena em que íamos todos para a janela bater palmas para os médicos?'' ''Se fosse lá no início, passa logo, moda, passa logo...'' ''Agora, se calhar até era fixe, não é?'' ''Se as coisas já estão a melhorar...'' ''Tipo, parabéns...'' Não, fizeram no início, já passou a moda. Mas esta moda é diferente. Comparar esta moda com fidget spinner é obviamente super estúpido. O que é que esta moda tem de diferente que pode durar mais tempo? Tem uma componente que o Zé Tuga adora, que é o potencial, ou o rumor, ou acham que é dinheiro fácil. O Tuga é o ser que joga mais no euro milhões do que quase toda a gente. O Tuga tem um grave, um gravíssimo problema de vício em raspadinhas. O dinheiro que se gasta em raspadinhas em Portugal é de malucos. E criptomoedas é só a nova cena que o pessoal, no fundo, joga. Quando digo jogar não é tipo jogar CSGO ou whatever. Jogar à sueca, mas jogar tipo casino. E parece-me que a maioria das pessoas olha para criptomoedas dessa forma. Toda a gente adora a história do gajo que pôs 100 euros, não sei quanto, numa criptomoeda qualquer e depois de repente tem um Lamborghini. Essas histórias são aquelas que mais se espalham, mais se propagam e é que toda a gente gosta de propagar porque são aquelas que mantêm o sonho. Essas histórias mantêm o sonho vivo. Porque se nós formos à realidade, e este vídeo quem sabe até pode ser mal recebido por causa disso, porque tira as pessoas da realidade, põe os pés na terra e isso já não é tão giro. É muito mais giro imaginar que vais ganhar uma hora milhões e pensares no que é que tu vais gastar o dinheiro. Durante aquela semana estás todo contigo, se chegasse a sexta-feira tu na realidade até sabias que não ias ganhar. Tu sabias que não ias ganhar, mas durante aquela semana foi giro imaginar. Portanto, criptomoedas é muito giro, mas o que é que acontece? Isto chega a um ponto do ridículo, isto chega ao ponto em que as pessoas compram criptomoedas completamente op... Isto é um fenómeno global, não é só em Portugal. Em Portugal, claro que eu vou falar dos portugueses que somos nós, não é? Mas reparem nisto, houve um gajo que criou uma moeda chamada Simple Cool Automatic Money. Mas o que é que acontece se tu pegares nas primeiras letras de cada palavra? Hã? Scum! Está no nome! Scum! O gajo, e ele não esconde isso, ok? Ele sabe, ele diz que é Scum, olha o que é que ele diz. Simple Cool Automatic Money... ...or Scam. What the f***? Mesmo a moeda ter o nome pardo que junta as duas letras da Scum, e ele avisou toda a gente que era um Scum, ele lançou a moeda, passado uma hora, chegou a um market cap de 70 milhões de dólares. Não... não consigo... não consigo perceber! Não entendo! E isto não aconteceu só uma vez. Um gajo viu este gajo e pensou, eu também consigo fazer isto. E repetiu a proeza. O gajo criou uma moeda chamada Pump Coin, que lá está outra vez no nome. É óbvio que é um esquema qualquer de Pump and Dump. Ele criou o mesmo pelo troll da cena. Mais uma vez, o próprio criador da moeda no Twitter diz, Não invistas nesta moeda, tu vais perder o teu dinheiro. Surprise, surprise, o market cap dessa moeda chegou aos bilhões. Isto é ridículo. As pessoas atiram dinheiro completamente à toa. Se eu estiver errado, por favor diz-me, ok? Isto é uma suposição minha. Quantas destas pessoas que investiram nestas moedas teriam investido na mesma se perdessem um minuto a investigar, encontravam o criador da moeda no Twitter e diziam para não comprarem porque vão perder o vosso dinheiro? Quantas destas pessoas é que teriam na mesma investido? Eu não acho que seriam assim tantas. Apenas burros como eu, que pelo troll, por ser um youtuber, repara, fui eu, o Carlos Correia, o Hugo Medeiros, na nossa comunidade de Discord juntou-se assim uma espécie de comunidade troll em que todos nós nos juntamos uma espécie de culto suicida para comprar Shiba. Shiba é uma moeda estúpida, ok? Estúpida. Todos nós somos milionários de Shiba. Todos nós. Alguma vez aquilo vai chegar a algum lado? Não. Nós deitamos dinheiro fora. Mas nós somos criadores de conteúdo e fazemos isso pelo troll. Nós perdemos o dinheiro e atiramos dinheiro fora para o teu entretenimento, para que tu não tenhas que o fazer. O problema é que a maioria das pessoas apanham pequenos nuggets de informação por aí, pelo Reddit, pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos amigos, e é tipo jogar ao telefone estragado, em que o primeiro gajo que queria a moeda diz que aquilo é um erro gigante. Se for preciso outro gajo qualquer que não tem nada a ver, apanha a moeda na corretora que ele usa. Pensa. Ei, o quê? Simple Cool Automatic Money? Dinheiro automático, fixe e simples? Bora lá, eu quero. E comprei esta cena e depois vai para o Twitter, vai para o Reddit e olha, Simple Cool Automatic Money, não queres? O pessoal todo começa a comprar. Queria hype e depois as pessoas, quando irem por ela, estão todas a investir numa moeda enquanto ainda podem comprar aos milhões dela porque ela está super baixa. Todos na esperança que aquilo possa vir a estourar, quando irem por ela o dinheiro deles, puf, desapareceu. As pessoas adotaram este tipo de comportamento de rebanho, em que vão todas umas atrás das outras, sem cada uma pensar por si, vão atrás dos trends e o problema é que às vezes funciona. E lá está. Como as pessoas não partilham as histórias em que perdem dinheiro, só partilham os que ganham, cria-se uma ilusão e que se calhar que o dinheiro fácil pode existir aqui nas criptomoedas. Então é tipo, toda a gente como o FOMO, não é? Fear of Missing Out, vão todos atrás da nova cena a ver se tem resultado. E o que falta é mesmo isso. Falta falar mais sobre a quantidade de pessoas para quem este esquema não funcionou. Pensa assim. Neste momento existem mais de duas mil criptomoedas que falharam. Eu não digo que não chegaram ao objetivo monetário que tinham em mente de chegar. Não, não. Desapareceram. Explodiram. Acabou. Toda a gente que pôs o dinheiro lá, desapareceu de um dia para o outro. Acabou a moeda. Duas mil moedas. Se achas que isso é muito, e é, é bué, pensa nesta agravante. Existem pouco mais de cinco mil moedas ativas neste momento. Se em cinco mil que existem neste momento, duas mil falharam, não é uma taxa de sucesso muito boa. Para existirem cinco mil neste momento, já falharam duas mil. Pensa nisso. A taxa de sucesso é muito, muito pequena e destas cinco mil ainda vão falhar montes delas. Mas lá está. Ninguém vai para as redes sociais, oh my god, do dinheiro que eu perdi nesta moeda. Ninguém chega ao café com os amigos, vocês nem imaginam quanto dinheiro é que eu perdi hoje. Não, as pessoas todas gostam de dar aquela ideia que eles sabem investir e não sei quê. Ninguém quer ficar mal na fotografia. Portanto, toda a gente partilha apenas quando ganha dinheiro e muito pouca gente partilha quando perde. Esta, já agora, é a razão pela qual montes de pessoas continuam a cair nos esquemas de forex e os esquemas de multilevel marketing, nos esquemas em pirâmide, porque as pessoas têm vergonha de admitir quando perderam. E isto, infelizmente, não é de um dia para o outro que vai acabar. As pessoas vão continuar com vergonha, as pessoas não vão admitir quando perderam o dinheiro. A minha esperança é que vídeos como este ajudem a dar um pouco de perspectiva, mostrar um bocadinho as estatísticas e mostrar que é possível ter uma noção real de quanto dinheiro é que se ganha ou perde em criptomoedas. Só é preciso perder um bocadinho de tempo a investigar. Cada um investiga por si. Eu não sou o vosso instrutor financeiro, nem sou qualificado para ser, nem nenhum youtuber português que eu tenha visto e, portanto, tens que investigar por ti. O meu conselho para ti, e é o que eu estou a fazer para mim, com calma, investiga qual é a tecnologia que está por trás de cada moeda, para que é que ela serve, qual é o propósito dela no mundo, qual é a utilidade que vai ter. Todos os dias nas minhas live streams, já agora, todos os domingos 9h30, de antes era sexta, agora é domingo, as pessoas perguntam, oh Miguel e esta moeda e esta moeda e esta moeda, moedas que eu nunca ouvi falar, porquê? Porque eu demoro o meu tempo a investigar acerca da moeda, não só para perceber o que é que ela faz, como é que ela se mexe no mercado, quanto é que ela flutua, quem é que está a comprar e vender e porquê, tudo isto é importante e demora de tempo. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que isto vos ajude de alguma forma. cuidado com o FOMO, cuidado com as Cheatcoins, as pessoas olham os Cheatcoins, Cheatcoins é a cena, agora, Cheatcoins é a nova moda, tudo a comprar Cheatcoins, 2 Coins sobe, 2 Coins deixa, e chiva, tudo, tanta moeda.